Essa equipe fez uma partida muito boa, estamos ainda ajustando os detalhes da nossa equipe que tivemos pouco tempo de preparação, estamos arrumando tudo ainda na nossa equipe e o jogo foi importante para esse crescimento nosso na competição e serve muito para depois o andar da competição então a gente tem que começar a ganhar e vencer e essa partida foi muito importante para isso eu posso dizer, que a igreja se tornou muito boa, nós tentamos исправirmos nossas perdas e essa igreja foi muito importante para nós, para o nosso futuro porque nós precisamos de volta e essa igreja nos ajudará Obrigada Obrigada